A presidenta Dilma Rousseff já está em Paris para participar da COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A presidenta vai apresentar oficialmente a meta brasileira de redução nas emissões de gases de efeito estufa de 43% até 2030. Nas próximas duas semanas, representantes de 195 países vão se reunir na 21ª Conferência das Partes, a COP21, para debater um novo acordo que seja capaz de combater as mudanças climáticas. De acordo com o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, um dos líderes da delegação brasileira na COP, vão ser feitos esforços para estabelecer um acordo ambicioso de corte nas emissões. De acordo com a ministra Isabela Teixeira, a Conferência de Paris representa a ambição para um novo rumo de desenvolvimento no mundo.